Que alegria quando me disseram Vamos a casa no Senhor Que alegria quando me disseram Vamos a casa no Senhor Que alegria quando me disseram Vamos a casa no Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Que alegria quando me disseram Vamos a casa no Senhor Jerusalém cidade bem edificada Um conjunto harmonioso Para lá sobem as tribos de Israel As tribos do Senhor Para louvar a segunda lei Dizem o nome do Senhor A sede de justiça lá está E o trono de Davi E alegria quando me disseram Vamos a casa no Senhor E alegria quando me disseram Vamos a casa no Senhor E desespera quando me disseramös Olha só Que alegria quando me disseram Vamos a casa no Senhor Obrigado.